O Lero Lero Que falem mal, mas não distorçam a verdade Quem conta um conto aumenta um ponto, que maldade Toda cidade já comenta tal lorota Vou acusar de invencionice e assistir sua derrota De camarote, de camarote No camarote vou curtir o tal assunto Vira presunto, não dá medo e ninguém liga Os fatos dizem que você é fofoqueira Que besteira e sua candor é só por fora eu que o diga Vou dar um jeito de saber desta fofoca Foi de pinheiros e chegou até na moca O Lero Lero está me dando mesmo insônia Não se fala em outra coisa pros lados da Vila Sônia O Lero Lero está me dando mesmo insônia Não se fala em outra coisa pros lados da Vila Sônia Que falem mal, mas não distorçam a verdade Quem conta um conto aumenta um ponto, que maldade Toda cidade já comenta tal lorota Vou acusar de invencionice e assistir sua derrota De camarote, de camarote No camarote vou curtir o tal assunto Virar presunto, não dá medo e ninguém liga Os fatos dizem que você é fofoqueira Que besteira e sua candor é só por fora eu que o diga Os fatos dizem que você é fofoqueira Que besteira e sua candor é só por fora eu que o diga Que besteira e sua candor é só por fora eu O que é isso?